Olá, belezuras do meu canal! Tudo bem com vocês? Canal da Quiquinha Arteira. Espero que vocês estejam bem, que vocês tiveram um ótimo recomeço de amanhã. A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou com um baita artesanato muito legal, muito prático, que você pode fazer para você, pode fazer para presentear e pode, ó, fazer para ganhar dinheiro. Hoje nós vamos aprender a fazer a carteira mágica. Feita com papelão e restinhos, retalhinhos de tecido, tá? Essa carteira custa, em média, no shopping, R$ 25,00 a R$ 30,00, até por R$ 40,00 nós achamos. E você pode fazer com qualquer restinho de retalho que você tem aí na tua casa, com papelão que você cata na reciclagem, sem gastar quase nada. Muito facinho. Esse vídeo é uma repostagem dos meus vídeos antigos do começo do canal, que quase ninguém viu, porque eu não tinha inscrito para mostrar. Mas agora que o nosso canal está crescendo, eu repostei para ensinar essa delicinha de fazer para vocês, tá? Já vai deixando muitos likes. Se esse vídeo tiver muitas visos e muitos likes, eu trago outros artesanatos com produtos recicláveis para vocês, tá bom? Bora lá! Vamos começar! Tchau! 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 Que assim você interagindo com o nosso canal, o YouTube vai entender que você gosta do nosso canal e vai continuar entregando os meus vídeos pra você, tá bom? Beijoquinha no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo.